Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá cavando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou o ar Nem quando eu me alia pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu me prender E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, com um áudio que dizia Então volta pra mim